Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês aqui uma oportunidade que saiu aí na empresa Mavell Transportes que ela está com vagas aí para motorista carreteiro Então vamos lá, a vaga disponível para motorista carreteiro e os requisitos para essa vaga são você precisa ter habilitação categoria E, experiência comprovada e disponibilidade para viagens e essa vaga aí na Mavell está disponível para a cidade de Curitiba, Novo Paraná Então se você mora em Curitiba ou nas proximidades você pode estar entrando no site da Mavell.tecnologia.ws Barrinha Trabalhe Tracinho Conosco, vou deixar aí na descrição o link para vocês cadastrar o currículo lá, tá bom? Se não me engano, a Mavell também está com vaga para motorista Truque nesse mesmo link Vocês clicando aí, é só você escolher se é carreteiro ou caminhão Truque Preenchendo as informações, você envia os dados e fica aguardando aí o contato da empresa, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo